Meu Irmão Com muita alegria, humildade e amor em nossos corações Com muita alegria, humildade e amor em nossos corações É preciso estar em vigilância e muita oração Senão você termina se afastando de Jesus e caindo em tentação Mas sem isso lhe acontecer, clame a Jesus, Ele vem me socorrer A vitória será certa, meu irmão, irmão, se afasta de você A vitória será certa, meu irmão, irmão, se afasta de você Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe falar Se aproxima o dia da vinda de Jesus, Ele vem pra nos levar Vamos cumprindo aqui nossa missão de evangelizar Com muita alegria, humildade e amor em nossos corações Com muita alegria, humildade e amor em nossos corações É preciso estar em vigilância e muita oração Senão você termina se afastando de Jesus e caindo em tentação Mas sem isso lhe acontecer, clame a Jesus, Ele vem me socorrer A vitória será certa, meu irmão, irmão, se afasta de você A vitória será certa, meu irmão, irmão, se afasta de você A vitória será certa, meu irmão, irmão, se afasta de você